Céu de Azul Céu de Azul Bela é o Recife pegando fogo na pisada do Maracatu Bela é o Recife pegando fogo na pisada do Maracatu Sol vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto de beleza Céu de Azul bem limpinho é natureza, em visão que tem muito de prazer Mas o lindo pra mim é céu cinzento, com carão entoando seu refrão Prenúncio que vem trazendo alento da chegada das chuvas no sertão Ver a terra rachada amulecendo, a terra antes pobre enriquecendo O milho pro céu apontando, o feijão pelo chão erramando E depois pela safra de alegria, ver o povo todinho no vulcão A negada caindo na furia, esquecendo das mágoas sem lodo Bela é o Recife pegando fogo na pisada do Maracatu Bela é o Recife pegando fogo na pisada do Maracatu